Olá e bem-vindos a Real Economy. Estamos em Viena para acompanhar refugiados ucranianos que procuram um emprego aqui. Os ucranianos que fogem da guerra da Rússia no seu país têm o direito de viver e trabalhar na União Europeia até três anos. Mas quão difícil é encontrar o emprego? E o que significa este fluxo de refugiados para a mão de obra e a economia da Europa? A seguir, Fanny e Goré, houve histórias de duas mulheres, mas primeiro um curso intensivo. Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, mais de 7 milhões de ucranianos fugiram do seu país, embora se estime que 2 milhões tenham regressado a casa. A maioria são mulheres e crianças, têm o direito de viver e trabalhar na União Europeia até três anos, mas enfrentam várias dificuldades para encontrar o emprego, nem sempre falam a língua, precisam de cuidar das crianças, as suas qualificações podem não ser reconhecidas e podem estar a sofrer de traumas graves. Para ajudar, a União Europeia está a fornecer cursos de línguas e formação, bem como orientações em língua ucraniana, sobre como aceder ao mercado de trabalho. Está a ajudar os empregadores da União Europeia a compreenderem melhor e a reconhecerem as qualificações ucranianas e traduziu o Europass, onde os utilizadores criam um CV para utilização em toda a Europa para ucraniano. Está também a lançar um espaço europeu de talentos. Então, como é tentar encontrar trabalho aqui na Áustria? Fanny Goré tem vindo a descobrir. Na Áustria, pouco mais de 40 mil refugiados ucranianos decidiram ficar com os filhos no país. Uma autorização de residência temporária permite-lhes viver e trabalhar na Áustria. Quais são as oportunidades profissionais para estas pessoas, a maioria das quais são mulheres com filhos? E como é que o país está organizado para os ajudar? Duas refugiadas ucranianas falam-me da sua viagem. Direção sul do país, na região da Karintia, conhecida pelas suas paisagens, Natália trabalha neste hotel. Na Ucrânia, era esteticista. Quando chegou a um centro de refugiados, a direção do hotel ofereceu-lhe alojamento e um emprego. Gosto muito de trabalhar aqui. Assinámos um contrato até setembro. Depois vou analisar a situação que se vai desenvolver na Ucrânia. A indústria do turismo na Áustria está em plena expansão e desde 2019 o número de vagas de emprego no setor hoteleiro duplicou, com muitos empregadores a não conseguirem encontrar pessoal. Para a gerente oferecer os quartos gratuitos e postos de trabalho aos refugiados para a época de verão foi uma decisão óbvia. Atualmente vivem aqui cerca de 60 a 70 pessoas e 29 trabalham para nós em diferentes áreas. Na cozinha, no restaurante, na limpeza da casa, nos serviços de construção, no acolhimento de crianças. Isto está a correr muito bem. Claro que existe uma barreira linguística, mas nós podemos lidar com ela. Natália fala algumas palavras de inglês, o que lhe permite comunicar com os colegas. Mas gerir o seu horário de trabalho sazonal e cuidar da filha de 5 anos nem sempre é fácil. Bem, é difícil. Há aqui uma sala de jogos para crianças, mas está aberta até às 4h30. Se eu tiver um turno de trabalho até às 11h da noite, então ainda preciso pedir alguém para tomar conta dela. Na Áustria, outros setores como a saúde e a STI também precisam de pessoas qualificadas. Mas mesmo que metade dos refugiados ucranianos aqui registados tenham um diploma universitário, é-lhes difícil aceder imediatamente a estes postos de trabalho. De regresso a Viena, conheço outra refugiada ucraniana, Gana, mãe de três filhos e uma professora alemã. O mais importante para mim era encontrar lugares na escola para os meus três filhos. E agora que resolvi isso, estou à procura de um emprego. Gana quer trabalhar como professora de alemão para ajudar outros refugiados, mas o seu diploma não é reconhecido na Áustria. Os meus documentos educacionais têm de ser traduzidos, legalmente reconhecidos e reconhecidos aqui. Os funcionários estão a ajudar, Gana. Acompanhamos-los, traduzimos e ajudamos no que for necessário. O objetivo é construir uma grande rede, trabalhar em conjunto com todos os parceiros, para que possamos ajudar o mais rapidamente possível. Entretanto, Gana, tal como outros refugiados registados na Áustria, recebe um salário mínimo e um seguro de saúde. Como pode a Europa enfrentar o desafio de integrar com o êxito os refugiados ucranianos? Coloco a questão a Sandra Leitner, uma especialista em movimentos migratórios. Se se trata apenas de integração no mercado de trabalho, se tivermos em conta o aspecto cultural, o diálogo político, aprendemos muito com as vagas de migração anteriores, em termos do que é realmente importante para suavizar a transição para o mercado de trabalho. E isso é linguagem, educação, reconhecimento de qualificações. E com todos esses elementos, penso que qualquer pessoa pode ser bem-vinda. Para falar mais sobre isso, vou falar com o chefe da Rede Europeia de Serviços Públicos de Emprego, Yolans Kopt, que está aqui em Viena. É o diretor-geral do Serviço Público de Emprego austríaco, é também o chefe da Rede Europeia. Como está a lidar com este fluxo de refugiados ucranianos a nível europeu? O tema surgiu poucos dias após o início desta terrível guerra, onde os nossos colegas polacos informaram à rede que os primeiros ucranianos iriam aparecer e precisar de ajuda. Isto levou realmente a uma grande onda de solidariedade no seio dos serviços públicos de emprego em toda a Europa. Há alguns estados, Suécia, Alemanha, Áustria, que ganharam muita experiência na crise dos refugiados de 2015-2016. Por exemplo, como fazer o processo de reconhecimento de competências ou de como organizar um mapa individual de capacidades na língua materna. Como não é certo quanto tempo é que esta guerra vai durar, os ucranianos querem voltar para casa. Assim sendo, como é que os integram na força de trabalho na Europa? Neste momento, a maior parte das pessoas que vêm são mulheres com filhos pequenos e têm necessidades diferentes, é claro. O mais importante é a necessidade de cuidados infantis. A Áustria tem de organizar lugares suficientes, nas escolas, no infantário, e o passo seguinte é a entrada no mercado de trabalho. É claro que há vagas e empresas que estão realmente à procura de pessoal qualificado e que têm agora a esperança de encontrar, por exemplo, especialistas em tecnologias da informação da Ucrânia. Claro que sim, mas eu não gosto muito de misturar temas de asilo ou refugiados com as necessidades do mercado de trabalho. E sim, é melhor integrar todas estas pessoas do que simplesmente pagar-lhes prestações sociais. Mas primeiro, e isto é o mais importante, é uma questão humanitária. Muito obrigado Mauro, a pepperoni, por tendo partindo nos no Qatar. Muito obrigado por tispor a Nationada. E aí E aí E aí E aí E aí